Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui nós está bem, graças a Deus. Olá, pessoal! E tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, né? Graças a Deus. Igual a gente disse, né? Estão todos bem. Espero que todos estejam bem também. Gente, vocês viram só? No visual da cozinha, nós mostrou aí um vídeo aqui, né? Nós organizamos aqui, né? Trocou de lugar, né? É, a mesa com o fogão. Com o fogão. Só isso, gente. Deu uma diferença já, né? Ficou bonito, viu, gente? Pra quem não viu o vídeo, depois eu vou mostrar um pouquinho aqui como ficou pra vocês. Até já colhemos uma xixa, vamos levar pra Alexandra, pra Dona Fia. Uma abóbora também. Ai, bonita, verdinha. Uma abóbora gostosa. Assim, a carne da abóbora é macia, já viu? Já. Ela é macia, gente, a abóbora. É, e eu fiz esse bolo aqui, ó. É. Eu achava que nós ia, embora chegando pro curral, ia comer o bolo, né? É. E depois nós... Iam fazer almoço. Não, mas eu queria fazer almoço já. Isso, a gente tinha feito bolo. Tá pronto. Até nós resolveu ir mais cedo também, né? Pra cidade. Isso. Pra organizar mais rápido. Pra ver se chega mais cedo em casa. Até o professor almoçar, fiz o bolo, já tá pronto o bolo, né? Eu vou guardar ele depois, minha vasilha tampadinha. Depois nós vamos, como que vai agora, né, Aline? É. Vai cedo, o outro ativo vai chegar. Uhum. Aí, gente, acompanha o vídeo de hoje. Quando você tá levando o Rony Arno, o dentista, né? Pra fazer a restauração dos dentes. Pra arrumar o dente dele, né? Pra ele corajar pra ir pra escola, né? Tá, e também vamos estar procurando uma escola pra ele. Não tá tendo vaga, tá difícil. Ele tem várias escolas, tem vários diretores. E não tá tendo vaga, né, Aline? É, mas não é possível. Nenhuma escola vai ter vaga pra ele, né? Vai procurar um de lá também, alguma escola. Alguma escola lá também. Já conversei até com o vereador. Já conversei com o vereador já. Pra ele tá procurando pra mim, tá? Porque o senhor não conhece lá, né, Aline? Também, a escola. Por pesquisar só no Google, né? É verdade. Mas, por um tempo, o vereador, pra ele ajudar a nós, tá organizando uma escola pra ele. Até a que nós queria colocar. E tá lotada. Tem dois, sete, um ano, tá toda lotada. E vamos deixar a gente jogar uma sessão pra nós, né? Vamos torcer que ia jogar uma sessão com o Rony Arno. Porque, como ele não conhece ninguém lá, né? Na cidade, vai ficar meio perdido numa escola que não tem ninguém que conhece, né? E nessa tela que nós tá tentando encaixar ele lá, aí tem uma amiga nossa que o filho dela vai, sabe? E o Rony Arno já enturmou com ele aqui, por aqui, né, gente? Diz aí. Até me mostrei um vídeo um dia, né? Ali no Calan, né? E estudando é uma sessão do Rony Arno e sim, que não fica perdido na escola, né, gente? Que é bem ruim, né? Mas nós que estudamos, eu sei que é ruim. Né? Tem gente que faz diferença. Fala assim, ah, tô em qualquer lugar aí, eu vou estudar e pronto. Mas eu sei que é ruim, viu? E é isso aí, gente. Compreendente, vamos almoçar o almoço pra eles, né? Vamos, eu vou almoçar pra eles. Vou almoçar o almoço pra vocês. Uma delícia, viu, gente? Viajar conosco. Bora viajar conosco novamente, tá, gente? Eu vou dar uma arrumada ali no meu visual também. Depois nós tá almoçando. Só falta, acho que só falta euzinho aqui, tá arrumando, né, gente? É, eu tenho que ir me arrumando. É, mas eu vou deixar ali me almoçando o almoço pra vocês aí. E vou também me arrumando também, né, ali, né? O Paulinho tá arrumado, o Rony já arrumou já. O Mauro tá arrumando. Mas bora lá, nosso pessoal, nosso almoço. E viaja assim com nós, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa viagem, né? Pra cidade, né? E obrigado a todos vocês pelo carinho. Já deixa aquele like, abençoada pra nós, pra fortalecer o canal. É, compartilha, se inscreve. Aí, gente, ó, o fogão ficou do lado de cá, onde ficava a mesa. E minha mãe já fez o almoço. O almoço já tá prontinho aqui, ó. E hoje, gente, é arroz com carne, abobrinha e inhame. Tem inhame aqui no meio também. Aí tem abobrinha também aqui. Tem uma saladinha de tomate. E o feijão também, que não pode faltar, né? E é isso, gente. Nosso almoço de hoje. Nós vamos almoçar, terminar de arrumar, né? E já ir pra cidade. Na hora que nós for, nós já almoço pra vocês. E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Aqui nós também, graças a Deus. Hoje a gente tá aqui na cidade, né? Levar o Unigar no dentista. Ficou agendado pra hoje. A gente tá indo lá. E levar ele também à escola lá. A escola tá um problema lá. Não tá tendo vaga. Mas vamos lá conversar pessoalmente com o diretor. A Adriana até conversou com o vereador da cidade, né? E hoje nós temos que ir lá. Organizar essas coisas e ver o dente do Unigar, né? Restauração. É, Unigar? Vai ficar o menino exibido, hein? Dá um sorriso aí pro pessoal. E vai ficar só na lembrança do dente quebrado. Tchau, dente quebrado. Né, Unigar? Até amanhã, Unigar. Eita. E aí, pessoal? Como vocês estão? Bora lá? Arrumar o dente? Bora, né, Unigar? Posso arrumar de novo pra ele? É, ele ganha um relógio. Só. Aí, a gente tá em todos nós hoje com a cidade. Adriele, Aline, Paulo, Ronier. Então, gente, assim, a gente anda todo mundo junto. É muito pouco eu andar só. Entendeu? É muito pouco. Às vezes, eu sempre gosto de estar junto comigo. O Ronier, o Aline, o todo mundo. É, não é por nada. Mas, o seguinte, eu não gosto de andar só. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de estar junto com a minha família. Né? É... É bom, não é, gente? A gente tá junto com a família. Porque é muita coisa a gente fazer. A gente vai numa coisa, outra, e acaba que esquece alguma coisa. Eu sei. Toda vez que você gosta de comprar um presente pra mim. Você gosta que eu vou. Toda vez que eu vou, você gosta de comprar um presente pra mim. Ah? Você gosta que eu vou. Então, gente, aí, ó, por isso que a gente vai, né? Ela vai com a gente sempre. Aí, é porque eu gosto. É porque eu não, eu gosto de andar com a minha família. É isso, fala porque... Né? Ela queria, hoje, ela, inclusive, ela queria ficar em casa. Falei, não, amor, vamos lá mais nós. E tem que trazer gás. Tem que trazer um grão de gás. Ela queria ficar. Falei, não, amor, vamos lá mais nós. Vamos lá que precisa, né? Precisa um do outro lá, né? E é isso aí, gente. Nós vamos, estamos saindo agora, vamos, né? Vamos esquentar o motor do carro pra nós... A chave tá aqui no bolso. Esquentar o motor do carro pra gente sair. Tudo bem com vocês? Vocês. Vocês? Bora pra cidade? Tá. É só, pessoal, vamos chegar aqui na clínica, né? Nós vamos lá com o Maldemar e o Ronier, né? E... Nós também já fomos na escola, já, né? Já começou a dar o andamento da matrícula dele, porque tá faltando a transferência da outra escola. Da primeira escola que ele estudou, passar pra segunda pra inteirar a terceira, entendeu? Fazer esse andamento, viu, gente? Aí já mandei o e-mail já pra mulher lá já, pra estar organizando pro Maldemar e vir pra escola, tá bom? Maria, viu, pessoal? Novo visual pra vocês. Novinha folha. Novinha folha. Maldemar e vir pra escola. 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 já finalizou aqui ó, olha como que ficou bonito Gostou? Vai olhar no espelho de novo? E aí, tá feliz agora? Ó, novo sorriso Gostoso? E aí, Paulinho tava pegando um colatinho pra comer depois, pra dar as mãos Levem ele, todo feliz, alegre, contente, sorridente, né Aniel? Pois é pessoal, aqui é a clínica né, centro de saúde, se vocês precisarem né, dentista que faz estética também né? Tentamento de pele, a gente tá fazendo isso, não tô fazendo propaganda não pessoal, eu tô só indicando uma coisa que eu agradei, entendeu? Gostou do trabalho também, super bem atencioso com a gente Pessoal simples, né, o pessoal educado, o pessoal que faz um trabalho aí, cabeceira Vocês da região que eu tava, que querem fazer o tratamento dentário, né, procura aqui, ajuda o pessoal O pessoal merece confiança, tá? O pessoal merece confiança Não estou fazendo propaganda, eu só tô indicando uma coisa que eu vi que é realmente bom, entendeu? Não estou fazendo propaganda, mas eu indico porque eu gostei É isso aí, tá na bebida, mas no ocidente também, depois não É isso aí, semana que vem, o Roninho ficou uma parte pra fazer, que é a limpeza Tem que fazer limpeza, nos dentes, e eu e o Madriel vai vir pra dar uma olhada, né, dar um checado também Isso aqui é o farelo de arroz, pessoal, ó, isso aqui é milho pras galinhas O gás não comprou ainda, né? E o Estrecon comprou, ai, em relação pras galinhas, 5 quilos aqui, ó Aí tem o farelo de soja, o Ron vai buscar lá agora O farelo de... não, o farelo de... é o farelo... é o casquinha, né, Roninho? É o casquinha, né, é o farelo de soja, né? Vai lá buscar, porque comprou, ele vai lá buscar ali do lado de lá E é isso aí, gente Já falta o gás, né? E só temos que agradecer a Deus, né? E a vocês que estão nos assistindo, né, gente? Né, Pauli? Fala bigado, gente, fala Fala alto Fala bigado Bigado Bigado, tô indo no carro, olhando a moto, passando Né, Paula? Tá Olhando movimento? Você tá olhando movimento? É, gravar na cidade, gente, é assim, né? Barulho Olhando movimento, tá? Barulho de carro, moto O carro O carro É o carro, é o BR Esse é o irmão, arrumando o dentinho O irmão arrumou o dentinho? Tá, arrumou O homem arrumou O homem arrumou O homem arrumou o dentinho do irmão? Ai O neném, ó O neném Lá, gente, ó No telão Compramos o gás aqui R$103 E aí, gente, ó, você tá vendo meu carro Igual o coração de mãe Sempre tá cabendo mais um É isso aí Bora fazer? Bora O carro tá lotado Tá pesado isso aqui Agora vai pesar E eu nem gostei ainda Porque aqui o trem vai Aí, compramos o gás aqui, ó Do telão é R$103 Vocês nos contem bom pra nós? É aqui, gente, ó Gás, pimenta É isso aí Bora lá então, né, amor? Bora Bora lá chegar lá Bora lá Tá longe pra nós chegar em casa Falou, obrigado Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite, Alexandre Boa noite Ah, esse aqui é o limão, né? É, tem limão também Parece que eu tô vendo Tá tudo junto? Tá tudo junto Limão, machixe, abobrinha Obrigada Glória, dona Fia Ó, dona Fia firme e forte aqui, ó Eu tô bem, graças a Deus Ih, dona Fia Boa noite Boa noite Já tá boa? Bem, graças a Deus Graças a Deus Tá boa, Fia Ó, a gente dá cinza Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? O senhor Tá gostando? Foi ele Acho que ele tá ligado aqui Dona Fia Que prazer, abençoou, dona Fia Graças a Deus, né? Paulinho Fala bem a sua avó Deus te abençoe Um benção Oi 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 Pessoal, ó Alexandre Alexandre Mas a dona Fia Preparou pra nós Toda vez que nós vem cá na casa deles, gente, ó Recepção As pessoas Né? Não pela comida não Mas toda vez eles Faz um Um agrado aqui Agrado da nós A gente tá devendo pra eles A gente tá devendo umas 10 já É Porque se for lá em casa A gente vai fazer um caprichado lá também Será quando eu... Sabe quando eu... Hã? Quando é que vocês falam de ir lá pra casa, né? Eu lembro do lombo de porco Ela fala Não é? Eu falei Hoje mesmo ela falou Eu falei Do lombo de porco O meu porcelo O cara também é meu lombo Do lombo do porco Do lombo do porco Tá lá, hein, velho O lombo do porco tá lá Tá lá, dona Fia, tá guardada Tá lá Olha só, gente, ó Os pontos daqui Nossa lamba é diferente Olha que linda Dá um patipinho aqui Tem que pôr no chão, ela É Essa não vai pratear, eu chamei essa Essa aqui? É Essa não vai pratear, né? Ó, bonita, hein? Essa que eu não tinha visto, não Não, eu tinha visto também não Essa aqui é a primavera, gente Olha que cor que é, dona Fia É Vermelho? É, roxinha Ruxa Ah, tá Essa aqui é qual? É Flor de cera Flor de cera, gente É isso aí Agora pegamos as plantas, né? Dona Fia Dona Fia enche hoje a planta, viu, gente? Do bom sentido, viu? É É Eu deixo sempre ela, né? Que tantas plantas Eu amo plantas, viu? É isso aí, dona Fia Vamos chegar lá, né? Esperamos você ir lá também, né? Porque ela não aparece por lá É um cartão Vai lá pra nós comer um Um canelo amarelo Um canelo amarelo Um canelo amarelo lá Um frango solto no mandioca É É isso aí, gente É, vai lá sim Vamos chegar lá em casa agora Vamos ir Vai achar o Trio lá, né? É, vamos pegar o Tri Pegar o Tri Pegar o Tri Tá longe Pessoal, nós passamos aqui pra comer um lanche Sim Rony vai estrear o dente dele É mesmo A gente tinha pensado nisso? Realmente, é realidade, né, gente? É É É muito tarde, né? Chegando a gente a fazer janta É, verdade Diferenciar um pouco também, né? Faz tempo que nós não comemos um lanche Faz tempo que nós não comemos um lanche Faz muito tempo, hein? Um tempo Um tempo bom, né? Um lanche assim No caso é um lanche feio lá Não sei se o Marinho fez Estamos aqui, né? É porque nós pedimos já a nossa benção, né? É É, meu pai, Ronier Pegou o X tudo Minha mãe pegou o X bacon, né, mãe? E eu peguei esse aqui, gente, ó Bingo Diferente, né? É, diferente Várias opções aqui, ó Uhum Pensa no tanto de opção, viu, gente? E um suco laranja, né? É, um suquinho de laranja Não pode faltar, né? Pra acompanhar nosso lanche Olha esse aqui, o preço desse 55 reais Ah, mas esse aqui É, deve ser bem bruto, né? Ah, esse não deve ser Deve ser bem bruto Tem que, ó 55 reais O que eu contei nele? Uai, tem um quilo de batata 300 gramas de calabresa 120 gramas de catupiry Hum, bom, hein? Ou cheddar e... Ou mussarela, né? Bom, hein? Pode escolher entre os três Hum, que delícia, hein? Nós vamos, hein? Grande também Eu não gosto aqui Tá escrito aqui, ó Serve até quatro pessoas É? Sete quatro pessoas, amor Eu come ele Serve até quatro pessoas Um quilo de batata vai Vai, uai? Nossa! Vai muita coisa É Tem os refrigerantes também aqui, ó Suco Tem várias opções também de... É, o suco de laranja Suco de laranja, né? Suco de refrigerante Nós preferimos um suquinho de... De laranja, né? Melhor Agora esperar chegar E depois não é mais pra vocês, tá, gente? Agora vai ter que estranhar meu dente, né? É É com cuidado, né? Com calma É tentar morder mais de lado, né? Não pode ficar mordendo muito na frente, não É É E a escola? Tá ansioso pra chegar o dia? Então, um pouco Um pouco? A gente não gosta de estudar, não, viu? É Tem que estudar, Ronyé, pra virar agrônimo Ou você não quer formar pra agrônimo? Plantar plantação É Mexer pra terra Isso aí Como meu pai falou que é dia, né? Ele gosta de plantar, né? Formar pra engenheiro agrônomo Mexer pra terra Também O que é? A terra, meu bem É terra Além vai ser agrônomo Além formar veterinário, né, Leni? Olha É Olha A Leni é pra engenhar agrônomo É Vamos ver, né? A Leni tem medo de mexer com... Eu tenho medo? Eu tenho dor, né? Eu tenho dó, sabe? Fazer cirurgia ou alguma coisa, ela não tem coragem Não Não sou muito boa pra isso não, gente Mas tá no... Eu tenho que pegar... Não consegui pegar o... Eu liguei pras duas diretoras, né? Pra escola E não conseguiu mandar a... O e-mail, né? O e-mail ainda, gente É... Histórico, como fala? É o... Transferência, né? O histórico... É... O que chamou? O histórico... O histórico é... Declaração do histórico lá Da... Da escola, né? Da escola, né? Pra conseguir... Aí tem de uma tem que mandar pra outra Da outra manda pra cá Três etapas, viu, gente? É porque ele já estudou em três escolas, né? É Na primeira escola ainda Eu não tinha mandado pra segunda Que eu nem sabia... É que... Que quando a diretora ia levar, né? Que ela ia lá direto Mas mudou a diretora E não conseguiu... Levar o papel ainda Mas só que eu vou correr atrás amanhã Amanhã, sexta-feira Vou correr atrás pra conseguir, viu? Porque até segunda-feira Eu quero mandar ele, tá, gente? Agora a gente tá concluído E aí, Paulinho? Parece que tá bravo hoje Fala com o pessoal lá Eu quero dormir, eu quero ir à casa É mesmo Eu quero tomar banhinho Ele dormiu de tarde, né? Eu quero tomar banhinho e descansar Ele sempre gosta de tomar um banhinho E dormir à tarde, né? Gente, ele tá cansadinho Tá cansado, meu bem? Tá? Ele tá cansado da viagem, né, Paulinho? Não são os olhos dele Você quer papar? Agora o papar vem pra nós Quer suco? É, eu tenho suco, velho Ai, tá vendo suco lá, ó É, daqui a pouco chega pra nós aqui, gente Ó, rapidinho No estralar de dedos É o homem, Lili Ele tá fazendo suco É, mãe É, Lili No estralar de dedos Chega aqui Ó, gente, olha que beleza Pegou aqui o lanche É, esse é o meu Qual que é o seu, Ronyer? O seu, Ronyer? É... Esse aqui, né? Esse aqui é da minha mãe que tem bacon Esse aqui é o meu, gente, ó É, gente, agora é saborear, né? É, vem suco de laranja também Amor, vai ter que abrir isso Ela tá aqui Tá bom, Ronyer? Gostou? Pus de laranja, com gelo Tá bom? Tem que comer mais, né? Pra falar Depois eu vou comer tudo, eu vou fazer Tá bom então, Ronyer Já vou comer o meu também, gente Olha que delícia, quentinho Tchau Tá aqui? Meu pai tá recheado, hein? Tá bom Hum, tá cheiroso, hein? Quer tentar? Não, pode comer Paulinho vai comer junto com nós, né, Paulinho? Vai É? É suco, meu bem É molho É, esse é cachorro e maionese É molho, irmão Você tá servido? É, cumprimenta? É? Amor, gente Amor, gente Gente, eu achei que era cat chupa e pimenta, gente Braba Hum, hum Boa, hein? Gente, pensa num lanche gostoso, viu? Bão, tá? Tá bom, Ronyer? Ronyer tá comendo devagarzinho Com medo de quebrar o dente, Ronyer? Passou a perda, gente, aí agora com medo Bebendo suquinho, meu bem Gostou o suquinho da lança? Ficou bom, mãe? O lanche? O homem deu O homem deu Ai, gente, eu tô rindo até agora do meu pai com a pimenta Pô, achei que era cat chupa É pimenta e braba E é um pouquinho ardida mesmo? Eu peguei aqui um pouquinho Uhum Chegou a queimar Mas não é tão forte se não Mas dá pra aguentar um pouquinho Mas é boa, gostosa, né, mãe? Arde! Agora, pessoal, ela apagar, né? Mas... Descer o morro É Pegar o trito Pegar o trito Já comemos, né? Horário, né? Barriga cheia e canaria É isso aí Já é nove e meia Nove e meia já Nove e meia da noite e uma hora dessas A gente já tava dormindo lá em casa, né? Ainda tava esquecendo, né, amor? Abastecer Pois é, mãe Quase não vai embora Sem abastecer Sem abastecer Barriga cheia e até triste, né? E tem que abastecer ainda Tem que abastecer o carro também, mãe, né? É, só nós Só nós abastecer Só nós abastecer nós Tá com as petróleo será, irmã? Quatro... Doze? Cinco e quarenta e nove Cinco e quarenta e nove? Uau Cinco e quarenta e nove Ai, Paulinho dormiu, ó Paulinho dormiu, Lini? Dormiu Olha aqui Paulinho dormiu Pessoal, já vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O pessoal já tá dormindo, tá? Então já vim finalizar aqui rapidinho com vocês Deixa o like aí, tá? Se vocês gostaram Se inscreve aqui no canal também Se vocês não forem inscritos E é isso, ó Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, gente